Meus colegas de Youtube, beleza galera? Galera eu vou É... Com esse vídeo aqui, aproveitando aquela saída de água ali que eu tô fazendo ali Eu vou passar mais uma vez aí Eu vou aproveitar pra Fazer o segundo vídeo Com a minha resposta do vídeo que eu postei ontem, né? Que eu postei ontem Falando sobre Assim, até que limite A máquina deve Assim, você deve ir com a máquina É... Na questão de inclinamento Dentro de uma saída de água Por exemplo É... Até que ponto você consegue ir assim Sem preocupar com capotar, né? Pra ela deitar Porque acontece É muito difícil, mas acontece É... Eu sei de dois relatos aí de ex-colegas meus de serviço lá no Defins Que capotaram a máquina Um foi fazendo a lateral Era uma GD 1511 da Comartes É uma máquina um pouco mais alta que essa aqui E... Por isso eu acho que influenciou mais, né? Essa questão E... Aconteceu isso com um colega meu Na verdade foi os dois fazendo laterais Dois fazendo laterais Só que um tava fazendo lateral e foi inclinando demais Até ela deitou E o outro foi manobrar, subiu a traseira na lateral Sem... Manobrar sem olhar pra trás, né? Subiu a traseira na lateral rapidamente E ela subiu demais e tombou também Foi isso aí que aconteceu Teve um outro caso Que um colega meu capotou uma patroa Uma outra do mesmo Da mesma GD 1511 Foi correndo demais Indo... Indo pra... Mateiros, se eu não me engano Aqui de Ponte Alta pra Mateiros Não lembro se foi de Ponte Alta pra Mateiros Ou foi de... Ou foi de novo a cor Foi de novo a cor Pra Mateiros Era, de novo a cor Pra Mateiros E aí numa curva Ele vinha com uma certa velocidade Né? A GD 1511 Que é boa pra andar E... Fez a curva e... E a máquina entrou na saída de água Dessa aí, ó Vamos dizer que... Lá na verdade a curva era pra esquerda Era a curva bem fechada pra esquerda Igual ali embaixo E tinha uma saída da água reta Reta assim Acompanhando a curva pra desaguar lá embaixo Aí ele... Passou do ponto Entrou na... E... Foi fazendo a curva Com velocidade E entrou no lado dela Dentro da valeta Aí ela tombou Ela deitou Ele até passou a noite todinha No mato lá Sem... Sem comunicação, né? Que ela não pegava celular na época E ninguém... Acho que quase ninguém tinha celular nessa época Faz tempo Até que no outro dia acharam ele Mas... Só com arranhões leves Ele ficou lá porque Não tinha outro apelo, né? Tem casa lá perto Mas voltando aqui no nosso vídeo Eu vou... Até limpei ali, ó Vou colocar o celular ali, ó Ali Direcionado pra lá E vou fazer a saída de água Pra vocês verem Aí Após a filmagem Eu vou explicar O que eu faço Pra notar que tá perto de tombar Ou não De deitar ou não Assim até onde eu vou com segurança Na verdade eu já vou explicar logo por aqui Depois que eu pegar eu torno a falar É o seguinte Eu... O que eu faço pra ver se tá perto de capotar ou não É entrar com a máquina Numa valeta dessa Com ela desbloqueada Com a tração desbloqueada E... Quando a parte que... A gente sabe que quando a máquina entorta O lado que tá pra baixo O peso vai pra lá Entendeu? O lado de cima fica leve E o peso fica pra baixo Essa é... Facilmente a tração Os pneus traseiros que tão do lado de cá Se facionar Se patinar facilmente Eu sei que ela tá próxima de deitar Com isso aí eu sei Entendeu? É simples A máquina dá resposta pra gente Entendeu? Às vezes a gente É... De início eu ficava naquela dúvida Meu Deus do céu Tá torta demais Eu... Será que vai deitar e tal? A gente fica naquele... Sempre a gente fica Não adianta por mais que a gente Manuseia a máquina com... Com maestria Mas... A gente fica com aquela impressão A gente vai deitar e tal A gente fica com medo Não tem jeito É... Então é isso aí Eu uso... Trabalhar com a máquina desbloqueada Fazendo essa saída de água Pra ver, né? Se ela patinar Principalmente na hora de você sair de ré Você vai... Vai furando 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 Igual ali eu fio umas 4 furadas ali Porque o chão tá duro Vou fazer mais uma Pra... Tipo um acabamentozinho E fazer a explicação do vídeo, né? É... Vocês vão notar Na hora que eu vou parar Vou vir de ré Vou parar naquele ponto mais alto ali, ó Ali é o ponto que ela inclina mais Bem aqui O pneu traseiro esquerdo vai ficar aqui Eu vou parar ali E vou... Soltar o modulador Com rapidez Vocês vão ver que ela vai patinar Ela vai patinar fácil Ou seja, já tá Já é o início, né? Se ela patinar muito fácil A ponto de não querer sair da saída de água Igual ali É uma leve descida Se ela patinar Assim, nesse caso aqui Se ela patinasse Com tanta facilidade A ponto de a máquina Não querer voltar de ré É porque tá muito perto Muito perto Não é... Não pode confiar Aí o que eu faria Nesse caso aí No caso Dificilmente dá pra pôr a lâmina Aqui do lado direito, galera Pra apoiar Pra... Pra ficar como se fosse uma sapata Da reta escavadeira, né? É... Não dá Porque o barranco ali Já vai tá bem alto Já vai levantar a lâmina ao máximo E não vai conseguir Você conseguir é a melhor forma Colocar a lâmina em cima aqui, ó Abrir a lâmina Colocar em cima E sair de ré Bloquear a máquina E sair de ré No caso não conseguindo Você joga O círculo Com a lâmina Círculo e a lâmina Joga todo pra esquerda Pra servir de contrapeso Joga ele totalmente pra esquerda E... Outra coisa Baixa o escarificador A ponto que ele ficar quase Triscando no chão Entendeu? O escarificador é um peso considerável Então se você baixar ele Vai dificultar uma capotagem Uma possível capotagem Então Essas coisas eu faço Outra coisa que eu sei Que eu faço Que eu sei Que assim Dá pra ter uma base Que a máquina tá muito inclinada Assim Já tem um perigo É a garrafa de água Garrafa de água Ela vai escorregar Quando ela escorrega Você pode ficar Ciente Que tá muito Tá muito inclinada É... Eu tô usando ela aqui Nesse Nesse serviço aqui hoje E aqui tem muito bagulho, né? Funil O pano pra limpar a mão Engraxei ela hoje cedo Deser o pano pra limpar Tem a merenda Sabão com areia Aqui é uma farofa que eu comi Sabão aqui Ferramentas Uma tira aqui pra puxar a caminhão A tua lado Tem um bocado de coisa Muita coisa O extintor tá aqui, ó Até eu botei o... O somzinho aí no lugar do extintor Esse outro extintor aqui é mais comprido Mais grosso Não cabe aqui no suporte A data tem um somzinho aqui E... E... Eu ia ligar Eu ia ligar na rádio aí Não pegou Porque tá longe Porque lá na rua dá uns... Dez quilômetros A FM de lá não pega aqui não Então eu vou botar o celular ali galera Onde eu falei que ia colocar Virado pra lá e vou fazer Na hora que eu tiver Com a máquina voltando de ré Naquele ponto ali Eu vou parar ela E vou soltar o modulador Com a rapidez Vocês vão notar Que ela vai patinar Do lado esquerdo Com facilidade Vou botar lá Aí galera Coloquei aí Não fica muito bom não Ainda hora tem alguém filmando Mas não tem Fazer o que, né? Vocês vão ver aí Aquele esquema que eu falei Patinar do lado esquerdo Com facilidade Vai vendo aí Com facilidade E aí E aí E aí E aí istos E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí meus colegas, eu não sei como é que ficou a gravação, se teve como ver, deu pra notar, mas se deu pra notar vocês virem que a tração do lado esquerdo aí patinou com muita facilidade, né? Então por aí, a gente tem uma boa base, viu galera? Não dá pra confiar 100% não. A gente acha, às vezes a gente acha que tá sabendo o que tá fazendo, e às vezes a gente se perde nesse achar, viu? Então é isso aí galera, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado aí da explicação. Uma pequena dica, né? Não tô querendo aqui dizer que o jeito que eu faço é o correto, mas é o que eu uso pra ter uma ideia, né? Do que eu acho que, de quando eu acho que já tá em perigo. Então eu quero agradecer a todos aqui por assistirem o canal aí. O canal alcançou e ultrapassou 23 mil inscritos. Obrigado a cada um. Obrigado mesmo de coração. Eu nem imaginava que chegaria esse tanto de inscritos. Muito obrigado. Agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade e a vocês por me ajudarem. Sem vocês nada disso aconteceria, né? E peço aí quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, se inscreva no canal. Sempre vou estar postando mais vídeos aí galera. Assim, sempre que possível vou estar postando mais vídeos. Alguns vídeos interessantes, outros nem tanto, porque tem hora que falta até assunto, falta ideia, né? Mas é isso aí. Se inscreva no canal, clique no sininho aí das notificações, dê um likezinho se possível aí, se o vídeo merecer. Compartilhe com os amigos aí que gostam e é isso aí. Vou continuar o serviço aqui.